A ASUS revelou recentemente todos os novos modelos que serão lançados em 2018 e um desses modelos é o Zenfone 5 Max Pro, que é o aparelho mais barato da linha Este aparelho será um intermediário premium, com acabamento em metal, que vai apostar em custo-benefício O aparelho vai ter uma tela de 6 polegadas com tecnologia IPS, com proporção de 18x9 Algo interessante das telas com essas proporções é a espessura da borda Que elas dão uma sensação de tela infinita, e elas acabam melhorando a ergonomia e usabilidade do aparelho O desempenho do aparelho será um de seus destaques, dentre os concorrentes nessa mesma faixa de preço Por dentro da carcaça do Zenfone estará um processador Qualcomm 636, com opções de 3 e 4 GB de RAM Essas especificações já são o suficiente para garantir um bom desempenho no seu dia a dia Além de permitir que você jogue games mais pesados O sistema operacional será um Android muito próximo à versão pura do Google Sem grandes modificações da ASUS Na minha opinião, o sistema mais puro da Android facilita muito a sua utilização Além de melhorar muito mais o desempenho do sistema E o fato também deste aparelho não possuir muitos pré-aplicativos instalados Isso facilita muito, pois a gente realmente vai instalar os aplicativos que a gente vai utilizar E não deixando inutilizado aquele espaço de memória com os aplicativos inúteis Outra especificação que chama bastante atenção é a bateria deste Zenfone São 5.000 mAh Essa bateria, combinada com um processador que consegue equilibrar bem o desempenho e a economia de energia Fazem com que a bateria consiga durar tranquilamente 2 ou mais dias Seria incrível, né? A câmera principal do aparelho é dupla, sendo uma de 13 e a outra de 5 megapixels Que combinadas garante melhor qualidade para suas fotos Vale citar algo muito interessante presente neste Zenfone É que o seu slot é triplo Ou seja, você consegue colocar dois chips de operadora e um de microSD ao mesmo tempo Diferente das suas concorrentes, né? Que geralmente é um chip de operadora Aí o segundo chip de operadora Ou um microSD Ele não roda ao mesmo tempo Mas neste aparelho está presente as três funcionalidades ao mesmo tempo O preço do lançamento do aparelho será de R$ 1.350 na versão mais barata Ou R$ 1.550 na versão com mais memória RAM e mais armazenamento O que é um preço interessante se levarmos em suas especificações Por fim, este aparelho tem tudo para ser um sucesso de vendas para este público que busca um bom custo-benefício Porém, vale ressaltar que muitas pessoas têm um certo preconceito com a ASUS Por ela ser nova neste meio de smartphones Porém, os aparelhos estão com uma excelente qualidade Então vale a pena conferir a qualidade destes aparelhos Caso você tenha interesse em adquirir um Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Clique no gostei, inscreva-se no canal E até o próximo vídeo!